Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Molhada de suor, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Mania de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Molhada de suor, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Mania de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada 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 Só pra deitarem com você Rolar, 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 rolar com você Rolar, 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 rolar com você